Eu acompanho o mineiro, já desde 2005, quando ele começou a fazer, a apoiar o movimento indígena aqui no estado, e ele organizou a audiência pública, onde pela primeira vez as populações indígenas levaram suas demandas para a sociedade civil, que até então os índios eram desconhecidos aqui no estado. Ele é um defensor das populações quilombolas indígenas, mas também da diversidade. Ele apoia o MST, ele apoia as mulheres, ele apoia o movimento LGBT, as religiões de matriz afro-brasileira. Por isso que eu apoio mineiro como deputado federal. Vote 1333. Mineiro. Federal de responsa.